Quando ele recebeu a gente, né, na verdade, recebeu essa notícia de que ele estava com câncer, um câncer de Hodgkin, um linfoma, o João era muito jovem, a gente era novo, bem novo, né? Então é uma coisa que ninguém espera. Foi em 2006, eu fui morar em Fortaleza. Eu descobri longe de toda a família e tal, só morava com o meu pai na época. Cada internação durava 15 dias, era, sei lá, uma semana de quimioterapia, mas tinha que tomar sangue, quase todas as vezes plaqueta, aí teve o transplante, o Bekele vinha no hospital me trazer música, me trazer alegria, me trazer leveza. E, pô, era legal ir lá e a gente cantava, tocava e tudo mais. Ele entrava escondido com o cavaquinho guardado na mochila, com violão. E aí, um dia, eu falei, pô, vou comprar uma flauta, né? E aí a gente foi junto, num dos intervalos de internações, ele começou a me dar umas aulinhas de música. E numa dessas, dessas idas ao hospital, a conversa foi pra um ponto que ele falou, diante dessa recidiva, né? Ele falou, puta, comecei a pensar assim, cara, e se eu não conseguir, né? Esse negócio já veio, eu já zerei, aí veio de novo. Cara, será que eu sou forte o suficiente pra superar isso? Marcou pra mim porque eu nunca tive dúvidas de que ele ia passar, ele ia superar, ele ia se curar. E aí eu senti naquela fala, eu, por um segundo, também pensei a possibilidade de perdê-lo. Eu acho que o medo da morte é o quanto você, sem saber na tua missão inteira, como um plano de vidas e vidas, o quanto nessa você achou que você entregou, mesmo sem saber exatamente qual é a sua missão. Sempre que passava pela minha cabeça que eu podia não estar mais aqui a qualquer momento, como qualquer um de nós, independente do que esteja passando, é o que você deixou. Deu tempo de você deixar o que você queria? Pô, tempo provavelmente deu. Mas você não usou, às vezes. Eu acho que isso é o que mais pega se qualquer um parar pra pensar e se eu morrer amanhã. Saí de lá do hospital e falei, puta, preciso fazer alguma coisa pro Johnny pra mostrar que a gente tá perto, né? E o que eu tenho de mais precioso é a música, é o que eu mais sei fazer. Cara, eu vou fazer uma música pro João que mande uma mensagem pra ele de que isso vai passar, que a gente daqui a pouco vai estar junto, fora do hospital, e a gente vai estar tudo bem de novo. E aí comecei a escrever, comecei a escrever uma música, a onda vai levar daqui, eu pensei na onda, a música chama a onda, porque o João é surfista, então eu queria uma coisa que tivesse a energia dele, a cara dele. Cada onda que vem, por mais que a gente ache que seja boa, ou talvez a gente ache que seja ruim, mas no final das contas é só a vida, se transformando o tempo inteiro. E aí eu mostrei essa música pro João num churrasco, né? que tava aí de intervalo de químio. Ele nem falou, ele começou a tocar, tem uma música nova, começou a tocar, aí minha tia virou e falou, ele fez pra você essa música. Foi emocionante pra caramba, eu me senti especial, né? Acho que, porra, meu primo, meu irmão, uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, fazer um, que eu admiro, exatamente pelo lado da música, fazer uma música pra mim, e aí eu já... Pô, vê se lá, 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 e aí, assim mesmo, aí ele, não, cara, fica aí pra... Essa é sua pra você terminar. Era uma maneira também de... você se ocupar e de você ter propósitos, né? E eu nunca tinha escrito uma música, e aí eu fui viajar pra surfar, acabou o tratamento, o doutor me liberou pra entrar no mar, já não entrava no mar há mais de um ano, e aí um dia na praia, veio a música, e eu voltei e fui correndo pra casa dele pra mostrar. Então, cada vez parece que mais os pontos se ligam de ser a onda, da analogia da onda, desse vai e vem dela, do amor, da nossa história, da história da música. Escrever essa música, essa letra, sobre como as coisas são transitórias, elas passam, também é uma forma de eu interiorizar e aplicar isso na minha vida. De fato, como ela diz, a onda vai levar aqui, né? Faz... Eu tenho um flashback, ela faz eu lembrar da minha vida inteira, na verdade, acho que... dessa coisa de amor, desse presente. Então, ela... ela é o meu resgate de vida. A vitória do João foi a vitória de toda a nossa família, cara. Acho que o João, na minha vida, ele é um irmão. Você, Johnny, é uma pessoa, é uma referência. Essa é a minha referência. Pra mim, você é um... quando a vida mergulhar e o ar faltar em mim, toda a dor que sufocar, a onda vai, a onda vai, a onda vai levar daqui. Quando a luz se apagar e parecer o fim, toda a escuridão que há, a onda vai, a onda vai, a onda vai levar daqui. A onda vai levar daqui. Céus e mares e ares onde não, sorrisos em lares, entregues onde não sorri. E nessa onda que pego até a maré subir, onda que volta trazendo a vida que eu vivi. caralho. 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 Vem pôs a taxa, ageari. você Obrigado.